Bebeu água, tá com sede Olha, 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 olha legal Para bagunçar, meu irmão Joga pra cima, galera Tira o pé do chão Tudo começou, há um tempo atrás Na ilha do sol, o destino te mandou de volta Mais mil gás Tudo começou, há um tempo atrás Na ilha do sol, o destino te mandou de volta Mais mil gás E do coração ficou, lembrança de nós todos Com ferida aberta Joga tudo pra cima, vai Oh, menina Viva uma noite de amor com você Na praia do barco do farol apagado Moindo abandonado em uma grande autoestral Maior de luz, traz tudo rolar Viva estrelas caindo, viva a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Viva uma noite de amor com você Tudo começou, é, há um tempo atrás na ilha do sol Cristina te mandou de volta a mil cais Tudo começou, é, há um tempo atrás na ilha do sol Cristina te mandou de volta a mil cais Se liga, se liga, se liga No coração de amor, lembrança de nosso dor Como querida, aberta, como, tira o pé do chão, meu irmão Oh, menina, eu vi uma noite que amou com vocês Nunca caia no barco, no farol apagado No índio abandonado, em macrante ao manchal Na evolução, já de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Cadê o pulo, galera? Eu vou te liga Vendo estrelas caindo, vendo a noite que amou com vocês Na praia do barco, no farol apagado No índio abandonado, em macrante ao manchal Na evolução, já de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Valeu, galera! Na ilha do sol Valeu, galera! Obrigado! Vendo estrelas caindo, vendo a noite que amou com vocês Vendo estrelas caindo, vendo a noite que amou com vocês Tudo pra te dar E um brilho no olhar tão sincero Vendo, vem comigo Vendo, vem comigo Tudo que eu sempre quis Vou te fazer feliz Traduzir o melhor Vai Tô só longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas caindo, vendo a noite que amou com vocês As estrelas do céu E saturno o anel Até as ondas do mar Tente me confiante Solteiro em total vazio Balançando esses braços de cima Rio! Preciso de você Sentir o teu calor E a tua diva Ai, galera! Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder suceder Clarice! Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder suceder Clarice! A batata que estou Então pedo alçador Eu não creio Tudo que acabou Tem um mundo pra te dar E um brilho no olhar Que o céu Vem me ver, confio, tudo que eu sempre quis Vou te fazer feliz, traduzir o que é Vou tão longe pra buscar, algo só pra te satisfazer As queimas do céu, de Saturno o anel, até as ondas do mar Como é que é? Deixe-me confiar, só peraí Joga lá pro céu, como é que é? Preciso de você, sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria Aí meu coração vai poder se chegar Preciso de você, sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria E aí meu coração vai poder Em cima Vai E joga meu irmão, galera O que eu sempre quis Vou te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Voltou a noite pra buscar Algo só pra te satisfazer As breiras do céu Salto no anel Até as ondas do mar Sentir o que é dele Só tenho o que ao fazer Pra terminar cantando força Preciso de você Sentir o teu calor Na tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha vez Valeu galera Aí meu coração vai poder sossegar Preciso de você Sentir o teu calor Na tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha vida E meu coração vai poder Valeu Valeu Obrigado galera Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau